Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim louvar um louvor muito lindo que é da Mídia Lima, não pare, couve da Idade Manoel e a Samara. Gente, vai ficar muito lindo esse hino, espero que toque bastante no seu coração, mas antes, gente, eu venho aqui falar para vocês, não largue a sua rede porque Deus está contigo. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas, mas um dia, como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado, decidida, larga tudo e para. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. O que? Não pare, Ele está vendo, colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Então, Valerinha, o vídeo foi esse. Espero que Deus tenha tocado profundamente nos seus corações. Se inscreva no canal da Duda, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!